Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu sou a Adriana Silveira da Universidade das Velas. E no vídeo de hoje eu vou falar o motivo por qual eu acredito que o curso de velas online é melhor do que o presencial. Fica comigo que eu vou explicar ponto a ponto sobre esse tema que é uma pergunta recorrente em todas as minhas redes sociais. Oi gente, olha só, com frequência eu recebo esse questionamento Drica, você tem curso presencial? Drica, como é que é que funciona? É só no online? Tem o presencial também? Então eu resolvi gravar esse conteúdo aqui pra explicar os motivos pelo qual eu acredito que o online pra vocês é melhor do que o presencial. O primeiro motivo, gente, é que quando você tem um curso online você pode ver e rever quantas vezes quiser. Ou seja, você tem a possibilidade de parar, pausar e rever. A maioria das minhas alunas tem um caderninho de anotação. Isso mesmo, as meninas anotam tudo. E aí na hora de executar uma técnica prática, por exemplo, elas voltam lá no vídeo e revê com riqueza de detalhes. Quando você vai fazer um curso presencial, muitas vezes você vê, viu ali uma vez e não consegue se lembrar pra replicar aquele passo a passo. Tem algumas técnicas em especial das velas decorativas, por exemplo, algumas multicoloridas e algumas outras técnicas mais avançadas, luminárias, por exemplo, que muitas vezes requer uma certa atenção a esse conteúdo. E se você viu só uma vez, pode ser que você não se lembre novamente pra você replicar na sua casa. Então, quando você tem uma aula gravada e você pode pausar, ver a câmera ali pertinho, como se você estivesse vendo ao vivo do conforto da sua casa, é muito melhor. Então, os resultados nesse aspecto aí, ele é bem bacana. O item 2 que eu contuo aqui é com relação a você poder estudar do conforto da sua casa. Isso mesmo, gente. A maioria das pessoas aqui, tem muita gente que não tem condição de sair de casa pra fazer o curso. Eu tenho alunas, por exemplo, no Brasil todo. Eu tenho meninas que moram no interior do interior. E que, se a gente fosse fazer um curso assim, nesse sentido, teria que ser na capital. Ficaria complicado, né, digamos assim, esse deslocamento. E você estando no conforto da sua casa, já facilita, né? O terceiro aspecto que eu coloco aqui é que você pode ver e estudar de acordo com o seu tempo. Isso mesmo. Você que vai fazer a sua cronologia ali. Você que vai organizar. Eu posso colocar aqui na minha agenda que eu vou estudar duas horas por dia, uma hora por dia, e vou executar duas. A maioria das meninas que são minhas alunas, elas trabalham ainda. A maioria vem porque está insatisfeita com o trabalho. Ou tem outras que não. Tem outras que trabalham em casa porque tem criança e não pode sair de casa. Então, tem de tudo. Então, quando você está no conforto da sua casa, você consegue gerenciar o seu tempo. Então, esse é um ponto, esse é um aspecto que, inclusive, eu falo dentro do nosso curso. Sobre essa questão de produtividade, de gerenciamento do tempo, de organização, que é fundamental. Não é porque você está dentro da sua casa que vai ser de todo jeito, na hora que você quiser. Então, eu mesmo já vou te direcionando aí para a coisa fluir de uma maneira bem legal. O quarto aspecto importante que eu acredito que o online é melhor, pela questão do preço. Sabe por quê? Porque tem muita gente que mora no interior, como eu já falei anteriormente. Então, para aí e pensa. Ah, eu vou viajar. Aí tem deslocamento, tem estadia, tem alimentação. Então, tem todo um aspecto ali por trás que vai fazer com que aquilo ali se torne, muitas vezes, oneroso. Ele se torne caro. Então, quando você está ali no conforto da sua casa, fazendo no seu tempo, vendo e revendo quantas vezes você quiser, é muito mais fácil. E aí, talvez você se pergunte, intriga, mas... E a questão do contato? Gente, aí nós falamos agora aí do quinto aspecto. Antes da gente finalizar, que eu já peço logo para você deixar o seu comentário, a sua opinião com relação à sua vivência com esse aí. Você já fez ou nunca fez um curso online? Com a sua experiência com os cursos presenciais? Comente aqui logo abaixo desse vídeo que serve aí para a gente ir trocando de experiência. porque são esses aspectos que eu estou pontuando aqui são aspectos da minha visão. Não significa que está certo ou que está errado. É apenas o meu ponto de vista. E aí, o quinto item que eu trago aqui, que eu falo que é muito importante, é que você tem um professor-mentor para te auxiliar. Então, você tem um contato, tem um suporte direto com o professor que te responde. Por exemplo, até hoje, dentro de todos os nossos cursos das comunidades, quem responde tem contato direto com os alunos ainda sou eu. Essa é uma função que eu não quero delegar para outra pessoa. Tem equipe, tem pessoas que me ajudam? Tem. Mas não é interesse meu, né, essa questão de delegar isso aí. Porque eu acho que é muito particular. E é um conhecimento que eu trago e que eu compartilho que é da minha vivência. Então, fica aí esse ponto. E aí, talvez você se pergunte, ah, mas não tem contato com ninguém. Olha só, que legal. A gente tem grupo de network dos alunos onde os meninos têm a possibilidade de trocar de experiência, trocar de ideia. Ah, eu comprei isso, fica no lugar, o que é que eu faço com isso? Eu estou fazendo isso aqui, não está dando certo, não está dando errado. Ou seja, fica junto, fica unido. Você está próximo de pessoas que querem a mesma coisa, que anseiam, que desejam das mesmas coisas. Gente, olha só, esse aqui foram os seis motivos que eu pontuei, que eu acredito que o curso online ele é melhor do que o presencial. E já peço logo para você, deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui nesse canal. A gente está aí devagarinho, voltando, reativando aqui esse canal no YouTube, onde a gente compartilha e traz todas as nossas vivências, todas as nossas experiências diretas do campo de batalha. Diretas do campo de batalha, mas sem deixar de estar de olho nos gringos, nas novidades, nas novas experiências. Olha só, vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link para você adquirir o nosso curso. Investir em conhecimento é a melhor maneira, é a maneira mais estratégica, é a maneira mais inteligente de você iniciar todo e qualquer negócio. ou de aprender um hobby, um hobby lucrativo. Gente, fazer velas é extremamente prazeroso, é extremamente vantajoso. Fora que estamos no nosso momento ápice, digamos assim, de mercado. O mercado está super aquecido e vale muito a pena você começar da maneira certa. É isso aí. Está aqui logo abaixo, clica lá, se inscreva, vai ser um prazer receber você e nossa comunidade de alunos. Hashtag Bora Iluminar.